Mini Alago, tudo alagado A Vila Prudente A pena que o imóvel tá preso Na enchente lá na avenida Não consegue chegar em casa E a cachorrinha tá do lado de fora aqui A gente vai ter que quebrar o cadeado aqui Pra salvar a cachorrinha Essa aqui é a situação da Vila Prudente Os moradores nem receberam O fundo de garantia da enchente de março ainda Olha a situação Não, eu falei que se ela pegar uma serrinha Nós corta só o Só o Ah, mas o cadeado aí quebra fácil É, mas o problema é que não tem a ferramenta certa Olha lá, ela já tá assustada Isso faz um furto Nossa, é terrível Olha isso Vai, vai, pega, pega Pega aqui a churro Cadê a prefeitura? Cadê a defesa civil? Não tem ninguém aqui na Vila Prudente Aê, Denis Aê Põe uma coleirinha nela Abriu? Abriu, abriu A bichinha tá assustada, ó, coitado Olha a situação aí, meu Que situação terrível que é a Vila Prudente Meu Deus do céu Situação aqui da Rua Foco Geninha Olha as casas aqui Puta, e o pessoal aqui da casa aqui Não tem ninguém? Não tinha ninguém aqui Não tem ninguém aqui nessa casa aqui, Paulão? Na casa que era do Roberto? Não tem ninguém aqui pra tirar o carro? Puxa Puta merda, mano Caramba Olha a situação da Rua Foco Geninha aqui na Vila Prudente Correria aqui pra salvar o cachorro Que a mulher tá presa Não consegue chegar em casa Por causa da enchente Aí você não vê ninguém aqui da prefeitura Você não vê ninguém da defesa civil Da enchente de março ainda não veio ninguém aqui Você acredita que 30 anos de enchente A prefeitura não sabe onde que dá enchente pra fazer o mapeamento Pra entregar na caixa Pra entregar na defesa civil Não tem o mapeamento das ruas que alaga Isso é o fim do mundo mesmo Não tem jeito esse lugar Prefeito inútil Esse Bruno Covas O João Dório Outro governador inútil também Puta merda Aí pronto Maravilha Pode vir, Ju Ela tá bem coitada Tá assustada ela Coitada Cuidado aí Cuidado aí Tudo alagado de novo O pessoal tá em casa descansando Aí toma Levantar E todo procedimento de novo Tira o carro Tranca a comporta Liga a bomba Acorda todo mundo Pra todo mundo ajudar E cadê a prefeitura? Cadê o governo do estado? Cadê a defesa civil? Sabe o que eu não me conformo? 30 anos de enchente na Vila Prudente A prefeitura ainda não entregou O mapeamento dos locais Que alaga pra caixa econômica Será possível que 30 anos de serviço Eles não conseguem saber Aonde que dá enchente na Vila Prudente Porque qualquer morador aqui Tá sabendo que dá enchente Olha aí Olha a situação de novo aí A CET de novo Não fechou em anhamelo Como sempre, né? E larga o motorista assim, ó Olha o desespero dos motoristas lá E a água começou a subir agora, né? Consigo passar aqui devagar A obra do ponto de ônibus Que vai ser aqui no meio da via Já tá quase pronta Depois de 10 anos de obra Olha a situação Até que não encheu muito Senão esse aqui tá tudo estragado Já também Olha a situação da agência lá Como é que o cara pode ter um comércio Num lugar desse? Olha aí Como é que o cara pode ter um Estabelecimento comercial aqui na Inhamela? O cara não consegue trabalhar, olha aí Olha a situação dos carros da agência lá A CET podia fechar a avenida pra evitar isso Mas não fecha Deixa encher E o motorista que perca o carro O motorista que se dane É o comerciante lá Eu não sei como que esse rapaz Consegue sobreviver com esse comércio aqui Esse ano já foi uma... Acho que era a sexta enchente Meia dúzia de enchentes Que situação aí Tem ninguém aqui da Defesa Civil Não tem ninguém da Prefeitura Não tem ninguém de lugar nenhum aqui pra ajudar o motorista O morador da região Situação aí Outra enchente Isso aqui é a situação do motorista aqui na Vila Prudente Pra fugir do alagamento Você não tem ninguém da CET Não tem ninguém da Defesa Civil aqui Outra enchente Morreram 13 pessoas em São Paulo E até hoje os moradores não conseguiram Sacar o fundo de garantia prometido pelo prefeito E pelo governo do estado Tá aí a situação do morador aqui na Vila Prudente Outra enchente Tá mais fraca um pouco hoje Mas é enchente né É dor de cabeça pro morador Olha a situação dos motoristas desesperados aí O pessoal quer fugir da enchente de qualquer jeito né Situação terrível da Vila Prudente